Ah, eu vou voltar aqui. Segura aí, segura aí. São três aviões. Não treinava, viu? Vai lá. Aí, eu dei tudo. Vamos embora. Vai pro show! Meu amigo. Ah, pelo amor de Deus! Esse cara foi campeão mundial, velho! Eu posso ser campeão mundial! Você aí de casa pode ser campeão mundial, velho! Meu Deus, peraí, mano! Caramba, o bombinha me puxou pra dentro, mano. Não acredito. Vamos. Eu te falei, viu? Que era gente aqui comigo.